Me responde isso daqui, você faz isso aqui ó, quando buga teu touch? Desliga a tela, coloca lá e desbloqueia. Você faz isso? Ou baixa a baixa de notificação? Ou fecha o jogo e abre de novo? Você faz isso? Tua tela buga só no jogo ou fora do jogo? Vou responder essas dúvidas, tem vários vídeos aqui de resolver bug de touch, porém eu li alguns comentários dos vídeos anteriores lá da galera falando que tem novos bugs e tal, e eu vou tentar responder e solucionar alguns deles pra vocês, certo? Bora lá, só peço que você deixe o like, comenta qual bug você está tendo aí no seu jogo, no seu aparelho e como você soluciona pra poder ajudar nos comentários e pra mim fazer uma outra parte também, certo? Vamos lá, eu vi alguns comentários, a galera dizendo que é só no jogo, às vezes é fora do jogo também, tem que desligar e ligar a tela e etc. Bom, tem vários métodos que você pode fazer pra resolver esse bugzinho chato do touch, certo? Um deles já vem aqui ó, vou até sair aqui ó, pra vocês verem, mas acho que não vai nem precisar sair não, deixa eu ver aqui. Tem que sair aqui do mal treinamento? Uma primeira dica é essa daqui ó, logicamente, se o bug for só no jogo, a primeira coisa que você pode mudar é mudar o HUD, se for um botão específico, etc. Ou por exemplo, o personagem ele tá deixando de correr, do nada parou, calma aí que pode ser também. Primeira coisa, você pode pegar aqui em... cadê a opção? Cadê? Em gráfico, em gráfico aqui ó, configuração de tela, verifica se o total tá ligado, se não tiver você liga. Se tiver ligado, se tiver ligado você desliga. Primeiro ponto é esse, certo? Segundo ponto, bora lá, deixa eu só ligar aqui o... Normal que fica melhor pra vocês verem aqui, certo? Certo? Vamos lá, continuar. Tem alguns outros métodos que você pode fazer no seu aparelho pra ficar melhor, certo? Outra, é isso aqui ó, se for só no Free Fire, tá dando um bug no jogo e tal, pode ser erro de leitura, certo? Então o que você vai fazer? Eu não tô gravando com tripé, por isso que de vez que eu tô baixando o celular, mas ignora essa parte, certo? A outra coisa que você pode fazer no seu aparelho é isso aqui ó, vamos lá, preferência do drive gráfico, você pode vir aqui, vir no seu Free Fire, em alguns telários pode ter até 4 opções, no meu só tem 2, mas você pode botar o drive gráfico do sistema e verificar se solucionou o teu problema. Lembrando lá, meu aparelho aqui é o Note 9S, ele tem até a tela trocada, não sei se vocês estão vendo aqui, mas isso aqui é marca de cola. E eu não tenho um tipo de bug, eu não tenho um problema de bug de touch no meu aparelho, já até troquei a tela, etc. Então, continuando aqui no jogo, certo? Se o teu celular for fraco, é um celular de 2 GB de memória RAM, etc, e a tela tá congelando nos jogos, isso é normal porque o teu celular é mais fraco. Então, se o teu celular tá congelando mais nos jogos, então é programa de memória RAM, já tem vídeo aqui de otimização, certo? Continuando aqui, o que você pode fazer pra tentar solucionar? Você pode limpar a tua tela com álcool, certo? Álcool isopropílico ou álcool 60, tanto faz, só não use álcool em gel. Limpa a tela do seu aparelho, retire a película do seu aparelho também. Fone de ouvido, que é uma coisa muito importante, mano, presta atenção. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Eu não vou repetir muitas dicas do que eu já passei em outros vídeos, mas fone de ouvido, conector. Verifica se não tá sujo a entrada, porque muitos tem bug de touch quando você usa o conector do fone de ouvido. Às vezes o fio já tá quebrado aqui e começa a dar erro, certo? Então, verifica também se não é o teu fone de ouvido que está bugando, certo? Quando você está utilizando o aparelho. Já falei pra vocês também sobre aquela questão, deixa eu só voltar aqui no jogo. Tem essa questãozinha aqui, ó, da lateral. Por isso que eu não uso a tela lateral do aparelho, que quem joga sem capinha fica o cantinho aqui e fica bugando o touch. Já falei pra vocês. E como você pode fazer pra tentar solucionar ou ver se o bug do touch é você que tá cometendo. Já falei pra vocês, mas eu vou mostrar novamente. Vem aqui no seu aparelho. Isso aqui em qualquer aparelho tem, qualquer aparelho tem. Vamos voltar aqui. Vamos procurar a opçãozinha aqui que vai ajudar demais, mano. Cadê? Cadê? Mostrar a toque. Já falei pra vocês, mas eu vou repetir aqui. Vai mostrar a toque. Entra, por exemplo, aqui no modo treinamento. Põe pra gravar a tua tela normalmente. Mesmo se o celular for fraco, dá pra fazer. Grava a tela do seu aparelho. Pega o gravador da tela e liga. Você pode ver que tem vários pontos aqui, ó. Você grava a sua tela até e vai jogando com ela gravando com os pontos de toque aqui na tela. E quando bugar o teu touch, verifica se não é você que tá clicando sem querer nas laterais, etc. Se for você, vai mostrar que você deu dois toques ao mesmo tempo na gravação. Aí você vê, pô, é isso. Ou às vezes você tá errando o HUD e tá achando que é bug de touch. Aí você também tem a gravação em ver onde exatamente você clicou também, certo? Pode ver que tá fazendo muita coisa, certo? Então, deixa eu só voltar e desativar a função, certo? É uma dica muito boa pra você. Se você tá tendo um bug, você tem que desligar e ligar a tela direto. Ou às vezes você tá, por exemplo, tá aqui no YouTube, entrou no YouTube e tá no WhatsApp. Aí ficou um símbolozinho do YouTube, alguma coisinha assim. Ou, por exemplo, eu saí aqui dessa aba aqui e vim pro Free Fire. Olha essa aba aqui. Vim pro Free Fire e ficou uns resquícios de algumas informações daquela tela anterior, no caso dessa aqui, no jogo, por exemplo. Isso aqui é bug de retenção de tela. Aí foi o problema que eu tava tendo nessa tela aqui. Aí você tem que comprar uma tela nova. Já falei pra vocês como é que faz pra comprar uma tela na AliExpress. pra você ter uma ótima tela e resolver o teu bug, certo? Eu já falei pra vocês no vídeo anterior. Então, poucas dicas aqui que ajudam a ter isso. Bom, e é isso. Esse vídeo aqui é mais um complemento de todos os outros que eu já fiz aqui. Tem vídeo ensinando como comprar a tela, tem mais vídeos. Comentem mais sugestões de vídeos, caso você tenha soluções que você conseguiu ter pra resolver o teu problema que eu posso. Tá também postando vídeos pra ajudar mais gente, beleza? Tamo junto é nóis. Até o próximo vídeo. Fui.